LN do Graf VITI! Quando ela desce, entra Quando ela sobe, sai Quando ela desce, entra Quando ela sobe, sai Quando ela desce, entra Quando ela sobe, sai Quando ela desce, entra Quando ela sobe, machuca Machuca, machuca, machuca O ritmo é bravo, hein? Vai, vai, vai! Passa dela, passa dela, passa na cara dela Passa dela, passa dela, passa na cara dela Passa dela, passa dela, passa na cara dela Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez Na cara dela E quando ela desce, entra, quando ela sobe, sai E quando ela desce, entra, quando ela sobe, sai Quando ela desce, entra, quando ela sobe, sai E quando ela desce, entra, quando ela sobe, machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Vintinho, 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 vintinho Machucinho do capa Deixa um abraço Pra o fã clube, puro love Alô Rodrigo, aquele abraço, hein? Cadê o gritinho das fogosas? Vai, vai! Na cara Na cara Na cara dela Passa, dela Passa, dela Passa Na cara dela Passa, dela Passa, dela Passa Na cara dela Passa, dela Passa, dela Passa Na cara dela Uuuuh Na cara dela